Olha, vamos agora falar a respeito de um colecionamento que está incomodando os motoristas na Avenida Barão de Gurgueia. Atenção motorista, cuidado com esse trecho. É um trecho em obras que está trazendo muita dor de cabeça para quem passa pelo local. Quem está lá é o repórter Tiago Mello e registra para nós. Que problema é esse, Tiago? Boa tarde. Boa tarde, Joelson, e a todos que nos assistem. É um trecho da Avenida Barão de Gurgueia no sentido sul-centro, onde nós estamos aqui no bairro Tabuleta. A gente percebe que o trecho está isolado por conta de uma obra que está acontecendo aqui. Uma obra de rebaixamento. Mostra aqui, por favor, Fraquinaldo. Tem operários trabalhando, porque nesse trecho aqui, normalmente, quando chove, acumula muita água. Inclusive, é uma área onde se encontra um supermercado, cuja loja já foi invadida em outra oportunidade, dada a quantidade de chuvas. Então, aqui à frente, está sendo feito um ponto de ônibus do sistema de integração, que elevou, de certa forma, aqui uma parte da avenida. E aí, havia um temor dos comerciantes aqui da região que a água ficasse empoçada aqui e fosse invadir os pontos. Então, a prefeitura adotou como medida preventiva, né, a essa obra, essa medida, para fazer com que a água, que ele está criando uma espécie de funil, para que a água da enxurrada possa descer pela rua Beneditinos. Aí você me pergunta, a rua não está isolada? Tem carro passando por aqui, Joelson. É que, na verdade, a moto passando aqui também, há muitos condutores desrespeitando esse bloqueio, talvez em função de não haver também uma fiscalização por parte desse trânsito. Mas, para falar um pouco mais sobre essa obra, a gente conversa agora com o Paulo Roberto, que é o superintendente executivo da SDU Sul. Bom, Paulo, em que consiste, de fato, essa obra aqui? Boa tarde. Boa tarde. A gente fez um levantamento topográfico, a pedido dos comerciantes aqui da esquerda, do dono de loja, que já havia invasão de águas nos invernos anteriores. Então, nós rebaixamos em 20 centímetros o eixo da Barão de Gurgué, que é a altura da rua Beneditinos, para melhorar o escoamento da água aqui na região. A ideia é que seja criada uma espécie de funil? É, um rebaixamento para que essa água não fique represada até que chegue a altura dos pisos das lojas. A gente tirou a cota da loja e rebaixou 20 centímetros aqui. É uma medida paliativa que vai amenizar um pouco quando tiver uma grande chuva na região aqui da rua Beneditinos. Só para dar uma dimensão aqui ao nosso telespectador, faça aqui um pouquinho, Paulo. O asfalto antes, mostra aqui, por favor, embaixo, Frank. O asfalto, ele vinha até aqui, você precisa posicionar um pouquinho mais para cá, Frank. O asfalto, ele vinha até essa altura aqui. E aí, com o rebaixamento, já há um distanciamento aí considerável, de aproximadamente 20 centímetros, de acordo aqui com o superintendente. A gente tem uma pergunta, pois não? Foi tomada lá no cruzamento da Avenida Nossa Senhora de Fátima com a Elia de Ontagira, na Zona Leste de Teresina, fazer um funil para que a água não acumulasse. Mesmo assim, tem água acumulando lá na região. Pergunto, ele falou que essa medida é um paliativo. Pergunto, já que é um paliativo, existem outras medidas a serem tomadas na sequência, ou no futuro, para evitar problemas maiores nessa região? Sim, existe. A Prefeitura de Teresina já contratou uma empresa para fazer o projeto de drenagem dessa região. Então, essa galeria, que é conhecida como Galeria do São Pedro, está sendo feito o projeto executivo dela, para que a Prefeitura consiga recursos junto ao Ministério das Cidades, para que resolva definitivamente esse problema. Mas é um problema que não depende única e exclusivamente da Prefeitura. Uma obra, uma galeria de mais de 100 milhões de reais, então a Prefeitura vai buscar parceria com o Governo Federal para fazer essa obra. Existia aqui uma previsão de que a obra já estivesse mais avançada. As chuvas estão atrapalhando, são seis dias de bloqueio aqui e a previsão para a conclusão? É, hoje a gente não terminou o asfaltamento hoje devido amanhã ser chovendo, né? Mas amanhã, se tiver o tempo bom, a gente conclui o asfalto aqui dessa região. Muito obrigado, então, Paulo Roberto, superintendente executivo da SDU Sul, pelas informações. João Elson. Ok, obrigado, Tiago Mello, pelas informações aí direto da Avenida Barão de Gurgueia. E o motorista tem que ficar atento, evitar o trecho, porque o congestionamento se formou. Inclusive, tem as imagens aí do Sandoval Santiago, mostrando como é que estava a situação hoje pela manhã em relação ao congestionamento provocado por essa obra, rapaz, aí na Avenida Barão de Gurgueia. O período já, a chuva já complica, né? A situação um pouquinho nas avenidas. E aí, com obra, pior ainda mais, o motorista passa mais tempo esperando do que o normal. Obra sempre traz transtorno em período de chuva também.